Mas o Flórida desmoralizou, até ano passado, dois anos atrás, o cara tomasse um felon, o cara fosse condenado por um crime grave, o cara nunca mais votava, agora os caras desmoralizaram. Quando o cara zera a pena, volta a votar, né? Vários estados americanos estão desmoralizando isso também, né? Não, e ele... Seria bom isso se fosse aqui, já pensou? Rapaz, você viu o negócio que eu comentei? Até da população não ia votar. Ei, Magnata, qual é o seu nome? O nome dele? Felipe, Felipe. Ei, Felipão, você arranjou as imagens de Dubai aí? Dubai. Rapazinho, teve... Dubai e Bangladesh. Bangladesh é um lugar mais merda do que a Índia. É um lugar mais pobre que a Índia. Inclusive quando o indiano quer algum serviço barato, pro cara morrer sem servir porra de segurança nenhuma. Esses navios todos, os caras despedaçam, você já viu quando o cara encosta na praia? Sim. Vem os caras aparecendo um negócio de idade da pedra, aquilo é sempre em Bangladesh. Rapaz, teve uma revolta lá que morreram 300 pessoas em um dia, velho. Uma revolta da porra, a presidente mulher fugiu do país e tal. País muçulmano raiz, de tradição jogar ácido na cara da mulher, esse tipo de coisa. Aí, inclusive, a presidente mulher lá se saiu, caiu fora do país. Aí, uns 10 ou 20 caras de Bangladesh resolveram fazer um protesto na frente da embaixada do consulado de Bangladesh, dos Emirados, lá de Dubai. Foram 3, velho. 3 caras tomaram agora a... Visão perpétua. Visão perpétua. E eu acho que 4 ou 5 perderam 10 anos de cadeia. Lá em Dubai. Em Dubai, porque interferiram nessa imagem não. Essa é Bangladesh. Imagina não, é tipo assim, porque o cara botou a faixa no... Atrapalhou o trânsito, meu irmão. O quê? Imagine, velho. Aí foi a revolta em Bangladesh, né? Isso aí é palaço de governo já, já, já. Já tomaram, já tomaram. Aí ela partiu, porque ela saiu de helicóptero que a gente viu. Foi divulgado. Vê se acha essa de Dubai. De Dubai, de Dubai. O pessoal tomou prisão perpétua. Pois é, quando a galera quer, meu irmão. Agora, democracia isso não existe. Dubai não é uma democracia. 70% da população não tem nem cidadania lá, não é isso? É. E nem quem cidadania não vota, meu irmão. Lá é monarquia. Lá é propriedade do monarca, né? Isso não tem uns emílios, 11 emílios, 10 emílios, né? Tem as famílias reais. Lá é propriedade dos caras, meu irmão. Não é isso que é o esquema lá? É por isso que funciona. Por isso que é organizado. É que a porra tem dono, né? Não tem dono, é. Tem dono. Se você fosse o rei soberano de um lugar, você ia deixar os caras manguear lá? Nada. Ah, o cartucho. Hein? Puta, ladrão. Corta a mão lá ainda, meu irmão. Não ia ter nem as cotas. Ainda diz assim que cortou a sua mão, não foi eu não, foi Deus. Você que cortou a sua mão roubando, não é isso? É. Mas se é verdade, se é verdade, foi você que cortou a sua mão, não foi eu não. Você foi roubando pra quê? Quando você fala com uma criança, eu tenho um filho, né? Aí, quem foi que pegou isso aqui? Não, foi, foi. Rapaz, foi você. Foi ou não foi? Não foi eu não, meu pai. Foi minha mão. Olha aí. Olha aí. Essa mão boba, né? Ô, velho. E aí, quem foi que fez? Quem foi que botou a mão nas coisas dos outros? Uma criança, você vai entender. Agora, um adulto, que vai, principalmente, quer dizer, eu falo muito sobre o DNA do crime. Infelizmente, o que é que nós temos com a questão do DNA do crime? O que é que faz nascer uma ação criminosa? No mundo capitalista, todo mundo quer também fazer parte daquela sociedade que ostenta. Quem quer ostentar, tem que ter como manter, como chegar lá. E o cara nasceu num lugar onde não teve as mesmas oportunidades, mas também foi contaminado. Pela aquela prática de ostentação, ele também vai ter que dar um jeito, pegar o que é dos outros, pra... Você já ouviu falar no teste de marshmallow? Não. Você já ouviu nessa conversa? Não, no teste de marshmallow, não. É porque os psicólogos começaram a fazer isso com marshmallow, mas serve com o brigadeiro da Luluca também. Você pega um brigadeiro desse e dá o guri. Que idade tem o seu guri? Oito. Você vai dizer pro guri, diz assim, ó, guri. Eu vou voltar aqui, esse brigadeiro é seu, se você comeu, eu não vou brigar com você, não. Mas se eu voltar aqui e você não tiver comido esse brigadeiro, vou lhe dar dois. Se você conseguir se segurar no tempo, você vai ficar o... Se pica, deixa o guri com fome lá, mas tem que ser o guri mesmo com fome, não pode ser o guri satisfeito. E se o guri segurar, a chance dele ser preso na vida é dez vezes menor. Se for menino, a chance dela engravidar na adolescência é cinco vezes menor. A preferência temporal, a capacidade de renunciar ao presente pelo futuro, ela não é inata, ela é desenvolvida também. Você não nasce desse jeito, mas quem tem isso tem muito mais chance de sucesso e progresso do que a inteligência. É melhor você ser um cara que consegue renunciar ao presente pelo futuro, pra ganhar dinheiro, felicidade. Pô, se você não renuncia ao presente pelo futuro, você tem como ter um casamento decente? Religião? Reputação? É da nossa vontade cumprir palavra contra o nosso interesse? De jeito nenhum. De ninguém, né? Pois é, mas se você não cumprir palavra, você não tem como ser homem, não tem como ter uma família e nem reputação, não é isso ou não? Inclusive, um dos grandes fatores da destruição da preferência temporal é o pessoal utilizar uma moeda Fiat. Ou o cara que poupa em real, guarda real no bolso, depois fica mais rico ou mais pobre? Hein? Vai ficar mais pobre. Mais pobre. Aí o cara aprende que não vale a pena ser, no sistema que a gente vive, vale a pena ser oportunista ou cooperativo? Vale a pena ser honesto ou vagabundo? No sistema que a gente vive, pra quem... Vale a pena ser pagar seu IPT1 em dia ou depois pagar sem juros em 10 anos o refiz? O otário que paga em dia, né? Que o refiz paga sem juros em 10 anos, não é isso? E o refiz ainda é otário, que a maioria não paga nada, não é isso ou não? Não é isso? Mas quem vive é assim. Rapaz, é verdade. A gente vive num sistema... Aí não vai ter jeito. Ele falou tudo agora. Rapaz, e aí pessoal, tá gostando? Rapaz, me diga as motivações que eu lhe digo os resultados, velho. Os resultados, a motivação. A motivação determina... Não de todos. Tem pessoas que agem imperativo moral, né? Que preferem morrer, submeter e tal. Mas geralmente essas pessoas somem quando ele tá no ambiente que é contra o... Aí se o cara vai dar testa de ser eliminado, não é isso? Pra ele ser sincero, eu saí, né? Candidato, deputado estadual. Pô, você botou pra cana, velho. Botou voto com uma porra pra Bolsonaro. Isso. A Alden só foi estadual por minha causa, porra. Foi? Foi, porra. Eu não saí com estadual, botei 3.700 votos pra Bolsonaro. Você saiu pra estadual? Em 2018, porra. Em 2018. Foi 3.700 votos. Ia ser só... A Alden não entrava, porra. Ia ter mesmo deputada a menos, porra. Se o senhor não tivesse sido candidato. Votos impulsionaram pra cima. O quê? Ia ter uma vaga a menos, porra. Não valeu a pena ou não? Com certeza. É isso. Você fica dizendo, ah, 3 mil, 4 mil, 5 mil. Mas rapaz, 5 mil, 4 mil, não sei o que lá. Vai juntando a galera ali. Você bota mais gente dentro ou não? É. Você diz, ah, mas o cara é uma merda, não sei o que lá. Você prefere ele é um petista? Ou não? Não pode nem comparar. Vamos lá. Não, se fosse Daiane, preferia o petista, não é isso ou não? Mas Alden não é isso. Essa foi boa, viu, véi? Depende. Tem uns caras aí frotas, não sei o que, não é isso? Não, rapaz, como é que Bolsonaro botou ator pornô gay, véi? Como candidato conservador, véi? É, aquele foi demais. Não dá nem pra entender como é que pode o cara ator pornô pra, porque assim, conservador... Não, fosse pornô pelo menos heterossexual, não é, véi? É isso. Pornô invertido? Na verdade. Não, mas ele disse que ele é homem, que ele só comeu, não é isso ou não? Não, não. Porque ele não beijou na boca, não tem essa conversa ou não? Porque ele só comeu, não é isso ou não? Na verdade, ali, eu acho que Bolsonaro deixou pra poder usar esse esquema de impulsionar os votos, não achou que ele fosse ser eleito, né? Não achava que ele fosse conseguir. Os votos gay, pra frota atrair os votos gay. É, pra poder conseguir, aí frota deu... Rapaz, isso aí não, viu? Eu também acho que essa conversa é complicada aí, véi. Uma pergunta aqui que também pode dar polêmica, né? Não que eu queira polêmica, mas assim... Mas ele vai ser candidato esse ano ou acabou morrendo politicamente? Então, eu, pra esse ano, acabei. Se der tudo certo pra 26, aí a gente trabalha. Mas partindo do princípio que exista, pelo menos, o apoio. Porque eu não tive apoio. Nós trabalhamos no amor. Você não disse que Netinho, os caras que a galera se juntou e tal, ou não? Sim, Netinho... Netinho não teve o apoio que foi prometido a ele. Ele levou, vou dizer que 25% do apoio foi dito que ele ia receber. Eu tive 0,00... Mas Bolsonaro sabotou todas as candidaturas anticomunistas durante quatro eleições seguidas, véi. Primeiro, na primeira campanha, que ele só indicou, Melancia. A segunda campanha, ele inventou... Foi a última de vereador, só Melancia. Essa última, ele inventou esse negócio desse partido, foi um confuso do caralho. Os caras não estavam nem filiados no partido certo, não é isso? Rapaz, que merda, véi. Acabou a produção no Brasil, véi. Acabou. Agora, véi... Foi ele quem fez o brasileiro acordar, véi. Não sei não, o brasileiro já estava bem acordado na época de Dilma, ele fez o brasileiro voltar a dormir, não ficar satisfeito, achar que tinha um rei, aquela história lá de Samuel do Antigo Testamento. Fez o brasileiro, em vez de desinvestir, voltar a botar dinheiro no país e botar a esperança que um cara ia chegar lá e resolver o problema dele. Inclusive, ele indicando todos os petistas lá e o cara achando que não, é o mestre, é o maior, ele estava lutando pela gente, não é isso? O Cássio, o Cássio, que foi para o STF, não foi indicado pelo PT antes. O Mendonça, que foi para o STF, não teve 10 anos de cargo comissionado com o Toffoli. Só indicou, véi, para o STF, para todos os cargos relevantes, petistas, não é isso? Desarmamentista. Bolsonaro passou a lei do armamento? Só a norma infralegal, que numa canetada, morreu, não é isso? Morreu. Pois é, qual a lei de armamento que ele passou? Para mim, zero, ele reduziu a metade das armas que eu posso ter, não é isso? Porque eu podia ter oito armas no SINARME, agora são três ou quatro. E lei feminista, claro que foi. Quem fez a norma regulamentadora, não foi Moro, porra? Quem foi que nomeou Moro? Aquele desarmamentista, um cara que tem a vida, a mulher do cara recebendo dinheiro de fundação de desarmamentista há décadas. Quem foi? Quem foi que nomeou Moro? Que Moro dava a mão, Bolsonaro, como é que chama? Moro deu a mão, Bolsonaro deu as costas a Bolsonaro na época da campanha, não é isso? Aí, com a eleição, mudou a conversa, não é isso? Aí, abraçou o cara e tal, aceitou o cargo, não é isso? Você teve isso ou não? Tem, infelizmente. Agora o problema também... O cara queria ser admirado por caras que desprezavam ele, não é isso ou não? Agora o problema também é, ele ia confiar em quem? Me diga aí. Nas pessoas que não deram as costas a ele na hora que ele ofereceu a mão. Em qualquer pessoa que tivesse ser anticomunista declaradamente. No Brasil, era só procurar quem foi que trabalhou pelo não, no desarmamento. Eu trabalhei pelo não, no desarmamento. Você trabalhou ou não? Claro, trabalhei. Eu fiz boca de urna, é legal, meu irmão. Você fez isso aí, claro. Eu fiz gente que fez carriada, meu irmão. Muito trabalho, meu irmão. Você ganhou e eles fizeram aquele esquema, né? Você trabalhou também, foi bem? Eu fiz boca de urna, é legal, meu irmão. Eu não tava nem aí de ser preso. Isso foi em 2003, 2004, pô? Eu larguei meu emprego pra trabalhar pelo não. Trabalhei pra caralho, ou não? Foi isso aí, isso aí. A gente ganhou e não levou. A população, 69% da população disse que queria arma. Ganhou e não levou. Aí o cara diz, não, mas agora ainda pode comprar armas, não é isso? Pode comprar armas nesse país? Tipo, formalmente, né? Agora que não pode mesmo, do jeito que tá aí. Aí a democracia é isso? Claro que não. Tchau. Tchau.